E o ECUSI, presidente da autoridade de região administrativa especial, o ECUSI, Ambeno, deslocava suco para o vocácio, onde inaugura simbolicamente o projeto PNDES Sanulo Recensia, neve implementa e o posto administrativo Pantemacassar. E a vovó vocácio Maria Alcatira inaugura a Escola IDA, neve simbolicamente representa o projeto Ciracelo. O professor se sente contente, tampa o projeto PNDES, que se sente, vele foi beneficio para a CIDA. O professor se sente, vele foi beneficio para a CIDA. O professor se sente, vele foi beneficio para a CIDA. O professor se sente, vele foi beneficio para a CIDA. O professor se sente, vele foi beneficio para a CIDA. E o total de alunos, 194. Vira, hui mazen, Mare Fatima.